Quem será você? Tatiando no escuro Procuro alguém pra me perder A noite toda eu te procuro, procuro Quem será você? Tatiando no escuro Procuro alguém pra me perder Pode ser você, se você quiser Ser meu grande amor Ou uma faixa qualquer Jogo seus dramas na fogueira Tudo que te resta é rir de si Juntos iremos as estrelas Se você se permitir Jogo seus dramas na fogueira Tudo que te resta é rir de si Juntos iremos as estrelas Se o seu coração se abrir Mas saiba Que a noite toda eu te procuro Quem será você? Tatiando no escuro Procuro alguém pra me perder A noite toda eu te procuro, procuro Quem será você? Tatiando no escuro Procuro alguém pra me perder A noite toda eu te procuro A noite toda eu te procuro, procuro Quem será você? Tatiando no escuro Procuro alguém pra me perder Pode ser, pode ser, pode ser Se você quiser Ser meu grande amor Ou uma faixa qualquer Jogo seus dramas na fogueira O que te faz é rir de si Juntos iremos as estrelas Jogos seus dramas na fogueira Jogos seus dramas na fogueira Tudo que te faz é rir de si Juntos iremos as estrelas Se o seu coração se abrir Mas saiba A noite toda eu te procuro, procuro Jogos seus dramas na fogueira Procuro, procuro, procuro Procuro, procuro 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 Amém. Amém.